No Tag de Volta, e galera, vamos falar agora sobre um assunto que tá sendo bem comentado, sobre as eleições do Grêmio, Guerra e Odorico. Hoje, no Donos da Bola, o Meneghete, que é o apresentador do Donos da Bola, falou, cara, em poucas palavras, sobre o que é o Guerra e o que é o Odorico que já fizeram no Grêmio. Vou mostrar pra vocês agora, mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela Eneba, o melhor site pra vocês que querem adquirir jogos com ótimos preços, inclusive cartões da PSN, da Xbox, da Steam. Em qualquer plataforma vocês têm descontaço aí pra vocês que gostam de game. Então, o link com os preços promocionais estão aqui na descrição e também no comentário fixado. Vai lá na Eneba, faz o teu pedido, faz tua compra e vocês vão ter ótimos descontos com ótimos preços lá pra vocês adquirirem, beleza? Vamos lá então, vamos ver o que foi dito pelo Meneghete hoje no Donos da Bola. Vamos dar uma olhada agora. Porque, cara, as eleições estão aí e a gente sabe que tem dois, né, dois candidatos aí, o Guerra e o Odorico e o Meneghete, em poucas palavras, disse aí o que acha sobre cada um deles, né? A minha sugestão é a seguinte, vou te dar como exemplo, tá? Eu não desconsidero que o Guerra e o Odorico e o Romã, vou te dar pra fazer uma analogia, passaram pelo futebol. Passaram pelo futebol. Um venceu mais, que é o Odorico e o Romã, Copa do Brasil, Libertadores, o Guerra não teve o êxito. Mas é bom que o Grêmio vá ter um... Viu só? O Odorico passou pelo Grêmio, teve êxito, campeão na Copa do Brasil, Libertadores, como a gente sabe. O Guerra, ele deu o exemplo que acabou não ganhando, né, não foi vitorioso. E aí ele continua. O presidente que passou pelo departamento de futebol, ou seja, Guerra, ou seja, acho que o Grêmio que passou pelo departamento de futebol, teve o êxito. Mas é bom que o Grêmio vá ter um presidente que passou pelo departamento de futebol, ou seja, guerra, ou seja, acho saudável. Isso, ou seja, Odorico e o Romã. Aí alguém diz assim, não, mas a gente sabe como é que era na época, aí mandava o Renato. Quer dizer, aí quando perde, o jornalista critica o dirigente. Aí quando ganha, não joga os louros para o dirigente. Então é a mesma coisa. Eu passei aqui, não sei quantos anos, eu e nós, né, estou falando nós aqui, três anos elogiando o balanço positivo do Grêmio, jogando na conta de Amodeu. Então eu tenho que jogar na conta de Klaus Câmara, também, dos outros que passaram. Nós nunca fizemos isso. Nós nunca fizemos isso. Então, gurizada, é isso. O Meneghete deixou claro, né, sobre que vai ser muito bom para o Grêmio ter tanto o Guerra como o Odorico. São duas ótimas opções. Lá no Papo Copero, a gente entrevistou tanto o Guerra como o Odorico. E vocês podem ver o plano de cada um deles. A gente perguntou muitas coisas, eles falaram muitas coisas. Mas vai ter aqui no card, eu vou deixar também o link no final deste vídeo, dos dois, tá, para vocês assistirem lá. E o Meneghete deu aí a letra, né. Tanto o Guerra como o Odorico passaram pelo Grêmio, passaram pelo departamento de futebol. Então eles têm conhecimento, porém, o Odorico foi o dirigente aí que passou e que teve êxito, que trabalhou bem com o Renato Portaluppi. E assim conseguimos ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa, enfim. Então, gurizada, comenta esse vídeo, assiste lá o Papo Copero e comenta aqui quais, qual dos candidatos vocês acham que deve ser o presidente que tem mais algo, né, a entregar nessa gestão para 2023. Espero que vocês comentem aqui embaixo, deixem o like e se inscrevam no canal. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.